E aí, J.S. Vamos dar bala. Aguarde, viu? Logo, logo nos canais aí. Pra vocês curtirem. É implacável. E um pequeno. J.S. no beat, viu? É nóis. Ê, 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 Ê! E aí, pai, tem água aí, não é água? Não, não. Não tem água, não tem, pai. Olha onde eu vim cansar. Mais uma vez eu perdi a minha vida. Perdeu. A graça, hein? Cala, vamos ou tá bom? Vamos. Tá cheando aqui, viu? Tá cheando muito. Muito não. E agora? Tá cheando ainda? Tá. Mas como tava, não. Tá vendo ainda. Puta, o outro fone tá chegando, pai. Ainda bem, mano. Isso aí já deu, já deu. Tem que dar. Tá cheando ainda? Tá. Tá ainda? Tá, mas eu acho que não é... É da mesa, pô. É da mesa, pô. É da mesa. É, bora. Eu acho que não sai no som, não, pô. Sai, não. Vê se tá muito alto aí. Tá de boa. Léo Implacavel. Léo Implacavel. O jeito é seguir, né? Nós dois no quarto fazendo loucuras. Você sussurrando no ouvido dizendo que não tem culpa, que não tem culpa, que não tem culpa. Você vacilou, que pena que acabou, você só me usou com esse falso amor. Agora o que eu mais quero é tentar te esquecer. E deixar no passado os momentos com você. Léo Implacavel. O jeito não é seguir, né? Nós dois no quarto fazendo loucuras. Você sussurrando no ouvido dizendo que não tem culpa, que não tem culpa, que não tem culpa. Bora fazer outra vez, J.S. Quem tá abrindo, tá ligado? Você vacilou, que pena que acabou, você só me usou com esse falso amor. Agora o que eu mais quero é tentar te esquecer. E deixar no passado os momentos com você. Eu só lembro da nossa transa boca. Da gente fazendo amor. Eu só lembro dos nossos momentos juntos. E foi naquela noite que você se entregou. Eu já o Tais na batida. Ah, 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 ah! Parou de Chiaves! Léo Implacavel! O jeito é seguir, né? Nós dois no quarto fazendo loucuras Já estava rolando Eu perdi o tempo Foi mal, eu perdi o tempo Vai lá, agora vai Agora vai Léo Implacavel! O jeito é seguir, né? Nós dois no quarto fazendo loucuras Você sussurrando no ouvido Dizendo que não tem culpa Que não tem culpa Que não tem culpa Você vacilou Que pena que acabou Você só me usou Com esse falso amor Agora o que eu mais quero É tentar te esquecer E deixa no passado E deixa no passado os momentos com você Léo Implacavel! Léo Implacavel! O jeito é seguir, né? Nós dois no quarto fazendo loucuras Você sussurrando no ouvido Dizendo que não tem culpa Que não tem culpa Que não tem culpa Que não tem culpa Fazendo loucuras Você sussurrando no ouvido Você sussurrando no ouvido Dizendo que não tem culpa 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 Você vacilou Que pena que acabou Você só me usou Com esse falso amor Agora o que eu mais quero É tentar te esquecer E deixa no passado os momentos com você Agora o arrepio no ref Não tá ligado? Eu só lembro da nossa transa louca Eu só lembro da gente fazendo amor Pra ficar igualzinho o número Tá né, Js? Bora lá? Bora! Eu só lembro da nossa transa louca Eu só lembro da gente fazendo amor Eu só lembro dos nossos momentos juntos E foi naquela noite que você se entregou Eu só lembro da nossa transa louca Eu só lembro da gente fazendo amor Eu só lembro dos nossos momentos juntos E foi naquela noite que você se entregou É o Js na batida Solta o batidão, vai! Agora o que eu mais quero é tentar te esquecer E deixa no passado os momentos com você Eu só lembro da nossa transa louca É tanto não eu só lembro da gente fazendo amor Eu só lembro da gente fazendo amor Eu só lembro dos nossos momentos juntos E foi naquela noite que você se entregou Eu só lembro da nossa transa louca Eu só lembro da minha transa louca Eu só lembro da minha transa louca E o que eu mais quero é tentar te ei Vai, vai! Se tu quiser, mano, faz de novo, velho. Essa barra, tá ligado? Essa barra tá sendo um velho, né, velho? Tá com velho? Tá com velho? Tá com velho? Eu só lembro da gente fazendo amor. Eu só lembro do caso em momentos outros E foi naquela noite que você se entregou. Eu só lembro da gente fazendo amor. Eu só lembro do caso em momentos outros E foi naquela noite que você se entregou. Eu já tá ensinando a batida. Solta o batidão, pá! Ei, pô! Ei, pô! Cozidente que é do Garanamói. Chega, combinou mesmo, hein. Eu só lembro da nossa tesa louca. Eu só lembro da gente fazendo amor. Eu só lembro do caso em momentos outros E foi naquela noite que você se entregou. Eu só lembro da nossa tesa louca. Eu só lembro da gente fazendo amor. Eu só lembro do caso em momentos outros E foi naquela noite que você se entregou. Eu só lembro da nossa tesa louca. Eu só lembro da gente fazendo amor. Eu só lembro do caso em momentos outros E foi naquela noite que você se entregou. Eu já tá ensinando a batida. Solta o batidão, pá! Eu só lembro do caso em momentos outros Eu só lembro do caso em momentos outros E foi naquela noite que eu sou naquela noite que você se entregou.